Fala aí meus queridos, tudo bem? Estou aqui, eu contra o Drizzy, num desafio muito louco. Eiii, X1? X1, só que é um desafio diferente, né? Eu quero mostrar aí todo o potencial desse meu Lido HyperX Revolver S, certo? 7, 7, 7, maravilhoso que eu estou usando aí, já vai fazer um meizinho. Então a gente vai fazer um challenge, eu e o Drizzy. Eu só preciso escolher uma classe, Drizzy. A classe pode ser aleatória, né? Ah, já sei que classe eu vou escolher. E aí é o seguinte, eu e o Drizzy vamos entrar no mesmo cômodo, vocês devem estar vendo esse negócio aqui na minha testa, uma máscara de sono, né? E... pra quê? É, a máscara que dá sono, né? Mas é aquelas máscaras de avião, só que ela é rosinha, Drizzy, ela é tão bonita. E é o seguinte, eu e o Drizzy a gente vai entrar no mesmo cômodo. A sala, Drizzy? Acho que a sala é uma boa, né? Beleza, a sala. Bora no bilhar, eu acho que o bilhar é bom. Bilhar, então beleza, a gente vai no bilhar. E eu vou me vendar. Eu tenho um pente pra gastar no Drizzy, antes dele atirar em mim, tá? Então ele vai ficar se movendo, que nem ele tá fazendo aí agora, ó. Eu tenho um pente pra atirar nele vendado. Depois que eu gastar esse pente, ele pode me matar, certo? Ah, você foi de 12, olha que arrombado. Olha que arrombado. Que vacilou, eu peguei... Bom, eu peguei uma arma que o pente dela é um pouco maior. Não, eu vou de 3,8. É, eu vou estar vendado, né, cara? Vamos aí, vamos, né? Ah, mas você quer me humilhar, né? Você é... Ah, eu vou fazer um pudriso, mas pra ficar justo eu vou me vendar. Ah, vamos ver se eu ganhar e a gente pode conversar com a HyperX, pra a HyperX te mandar um Revolver S, né, HyperX? Isso é maneiro. Vou te falar que esse headset que eles mandaram aqui é sensacional. Bom, vamos lá. Eu vou te trombar aí. E é o desafio do ceguinho, queridos. Então vamos lá. Tô chegando, Andrezinho. Um minuto. Então pera. Ai, meu Deus. Vai atirar, eu tô nervoso. Você vai chegando na ca... Ai, meu Deus. Pera aí, eu vou garantir aqui. Tô fazendo uma reforma aqui na sala, pra ficar mais bonito pra você. Deixa eu ver. Ó, tá bonita mesmo. Deixa eu te ajudar. Ai, seu puto. Mas pera. Que skin é essa? O que? Que skin? Eu não sei que skin eu tô. Tô parando. Ah, você é o capitão. Eu sou o capitão. Capitão robô. Pera aí, deixa eu... Ó, então é o seguinte, queridos. O Driss... Para de atirar aí, puto. Ai, ai. Para de fazer barulho. Ó, se você... Ô, Driss, anda aqui no chão de madeira e anda aqui no carpete, pro pessoal ver o som. Ó, tem uns vidrinhos quebrados. Ali é diferente. Beleza, eu vou me vendar. Aqui, aqui onde tá quebrado é diferente. Mas eu quebrei, ó. Se liga, o barulho vai dentro. É, faz um barulho mais oco mesmo. Deixa eu ver em cima da mesa. Ó, em cima da mesa também é diferente. Vem dançar comigo aqui em cima. Vem dançar comigo. Tigui, 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 tigui. Bye bye. Oh, oh, oh. Deixa eu pôr aqui, ó. Pôr o sapão pra fazer barulhinho de metal. Boa, boa. Tem mais um detalhe aí. Gostei dessa. Eu vou fechar a porta pra você não sair dando a sala sem querer. Beleza, eu também vou fechar aqui então. Ah, eu não posso fechar. Ah! É verdade, vacilante. Não, mas a gente já vai começar agora. É um pente, porra. Eu tô com arma que tem um pente maior. Tem 100 balas no pente, mas vamos aí. Então, ó, eu vou... Vai, então se venda aí, se venda aí, se venda aqui. Tá, me vendei. Beleza, beleza. Então... Ah, puta, não. Pera aí, eu vou ter que alinhar a mira só antes. Deixa eu deixar a mira reta. Beleza, vai. Agora vai. Tô alinhado. Pode começar. Beleza, tá atrás de mim. Tá na minha direita. Caralho, eu não sei se eu tô passando perto ou longe. Eu posso descer, cara. Eu não, pera. 48 de vida. Eu quase recarreguei, mas não recarreguei, não. Troquei de arma. Você tá com 48 de vida? Tá, vai. Alinhei, 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 alinhei. Alinhou no chão. Tá, e agora? E agora tá alinhado. Tá. Caralho, eu tô ganhando. Ah, eu recarreguei, eu recarreguei. Ah, filha da puta. Tá, olha só o vídeo. Fiquei com 18, eu fiquei com 18. Tá, ok. Olha aqui a última bala, eu fui muito certeira, mano. Putz. Tá, beleza. Foi o primeiro round. Vamos pro segundo. O que que eu pego aqui? Me dá uma ideia de classe aí, caralho. Mano, pega... Ah, você não tá no ataque agora? Ah, não. É na defesa. Tem que ser alguém que tenha muita munição. Pega... O da defesa que tem bastante munição... O Tachanka. O Tachanka tem... Ah, não. O Tachanka é só o Tachanka, não é não. Então, mas vai, vai com o Tachanka. Então, beleza. Então, beleza. Eu vou colocar o Tachanka no... No canto da sala. Vamos ver se funciona, tá, queridos? Ó, primeiro round, 1 a 0 pro Drizzy. Vamos fazer... Vamos fazer melhor de 3, Drizinho. Melhor de 3, acho que já tá bom, já. É. Eu vou... Eu vou colocar a carga na Switch. Pô, mas achei que tem um desafio pra... Pra eu fazer também, mano. É. Pra eu fazer muito fácil acabar teu pensamento, é muito fácil. Vamos fazer o seguinte, então. Acabou... Não sei. Vamos fazer o seguinte. Vai acabar esse vídeo. Se vocês gostaram da ideia, taca o dedo no like e taca em sugestões. É, perfeição é a ideia. É, perfeição é a ideia. Pois é, então. Mas aí depois, né? Vamos ver se o pessoal da HyperX gosta. Ah, vai lá, vai lá no Twitter. Segue lá no Twitter da HyperX. Pô, HyperX. O Drizzy aí tá escutando mó mal, Pati. Ele precisou enxergar. Ele precisou jogar com os olhos. Ele precisou jogar... Ah, eu quebrei seu drone. Que mancada, né, velho? O drone tava ali espionando você. Caralho, maldita força do hábito. Deixa eu posicionar aqui o Tachanka. Então, vambora. Ó. Beleza. Drizzy, eu estou pronto. Não tô vendado ainda. Quando você entrar aqui, eu vou me vendar. Tá bom. Não rouba, Pati. Você tá sentando todo tantinho. Não, eu vou colocar o chão de metal aqui. Depois que você entrar, eu... Ah, não. Não adianta fechar a porta. Tá. Agora vai dar... Eu acho que vai dar bom pra mim. Mas vamos ver. O tadinho aqui é muito forte mesmo. Eita. Olha isso. Transformando aqui de novo. Vai. Beleza. Vambora. Eu tô pronto. Eu vou me vender aqui e vou nessa. Ai, meu Deus. Eu quis dizer melhor de cinco, tá, querido? Vamos lá. 3, 2, 1... Ih, tô vendado, Drizinho. Sai de trás de mim. Eu tô vendado, eu não... Tá, tá na minha esquerda. Tá deitado. BATEI! Eu vi você deitando, eu ouvi o barulho de você. Ai, que bobão. Ó, o tadinho aqui deu certo essa. Maneiro, maneiro. Pô, mas esse fone é muito bom mesmo. Você conseguiu ouvir deitado do seu lado. É, você tava deitado, porra. Eu percebi. Caraca, o fone realmente muito bom. Eu não sei do que eu vou. O capitão não deu muito certo. Vai de... De fuse com a... Com a Light Machine. Tem 150 balas. Tem 150 fuse com a Light Machine. A... Meio AP 41. Beleza. Tá, beleza. Estamos prontos. Vamos ver o seguinte. Eu tenho uma ideia legal agora. Pra esse terceiro e último round decisivo. Eu vou colocar o Bridge Charge no chão. Certo? E você corre por cima dele. Eu vou tentar identificar a hora que você tá em cima do Bridge Charge. Eu tenho que explodir ele. Tá. Deixa eu... Cara, é maneiro. Tá mó nervoso jogar essa porra cega. Ó, outra coisa que a gente pode fazer também. Se vocês mandarem o dedo no like aí. A gente pode talvez fazer uma partida onde eu jogo vendado e o Drizzi narra pra mim. Maneiro também. Maneiro, maneiro. É, porra. Gostei. Aí, filha da puta distribuidor. Aqui é olho por olho, olho por olho. Olho por olho. Por olho por olho. Vambora, tio. Vai ter que ser aqui em cima, então. Tá. Ah, assim. Bastante parede pra... Bastante lugar pra pôr bagulho no chão. Ah, não. Mas na sala ali não dá, não? Faltam cinco segundos. Não, não dá, né? É que ali tem o... Tem a parte do tapete e tal. Aqui é mais... Tá. Vai susto. Você tá onde? No quarto de obras, né? É. Tá. Eu tenho meus três charges pra fazer? Acho que... Sabe, mas vai dar certo essa porra. Vai ser legal. Tá. Ai, ai. Eita porra. Caraca, eu tive uma parede aqui, Lec. Eu vou abrir aqui. Aí se ficar no meio, eu tenho... Eu tenho... Eu tô fazendo sem um topogão em volta de você. Tá, legal, legal. Aí você fica aqui, ó. Tá, legal, legal, legal. Puto, perguntei o meu... Tá. Olha aí a reforma. Que bonito. Pô, aqui é pedreiro. Vai, vai. Pode ir. Tá. Então eu vou... Eu vou colocar... Eita, não. Não é isso aqui, não. É isso aqui. Vou colocar o B-Charge aqui, ó. Beleza. Aí, ó. Pera, parei aqui. Beleza. Ó, vou... Tô vendado já, Adri. Se você quiser dar umas voltas antes, eu vou contar até 10 antes de começar a estourar. Tá. Beleza, tá atrás de mim agora. Tá. Posso estourar? Vai, quando quiser. Eu acho que eu tomei muito dano. Eu acho que eu tomei muito dano nessa brincadeira. Não, tá. Calma. Vamos de novo. Outro bridge, outro bridge. Calma. Tá, tá aqui. Tá na minha frente. Ok. Então vamos lá. Pera aí. Fechei o olhinho e vamos embora. Eu vou dar... Eu vou dar três votos, não é? Estoura aí. Tá. Uma, duas, três. Agora, parte aí. Agora dá um 360, dá um 360. Não, mas eu não vou saber onde tá o bridge charge. É muito loteria. Não, é muito fácil. Porque é muito fácil. Só passar aqui você já vai saber, já vai estourar. Tá, vai. Pera aí, pera aí. Pera aí. Aumentei a sensibilidade da massa. Deu uma voltinha. Aí, aí, aí. Vai, vai. Quando quiser. Muito, muito. Errei muito? Não, foi quase. Não tomei dano nenhum, mas foi quase. Tá, vai. Próximo. Vai ter mais um? Deixa eu ver onde eu consigo colocar. Isso, dá pra colocar aqui, ó. Beleza. Pô, meu 360 ficou muito difícil, que eu não tenho noção de onde tá o bridge charge. Eu sou de onde tá você. Vai, é a última. Essa é reta. Essa é reta. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Tá, vai. Vai, tô pronto. Dá umas voltinhas. Tá, 40 segundos. Deixa eu fazer meu paint. Eu vou descarregar meu paint aqui. Vai, quando tiver 10 segundos você atira também, tá? Vai, vai, vai. Eu tô no meio aqui. Vai, vambora. 3, 2, 1 e vai. Mas não descarrega a bala, não. Tem que estar de ver onde eu tô. Tá. Não descarrega a bala, não. Não, eu não descarreguei. Eu mirei no chão. Tá teando no teto, tá teando no teto. Abaixa um pouco a mira. Tá teando no chão. Levanta só o piso. Aí, nessa altura, nessa altura. É foda, porque esse aqui tá teando no teto, tá teando no chão, deu dois tiros no ar. É, foi a sensibilidade. Olha, olha. Olha, olha que agonia. Olha, olha que agonia. Vamos pro maneiro, ó. Vamos ver o seguinte. Traga o dedo nesse like aí, que eu trago mais que o disso, se vocês gostaram. Muito obrigado, Vitorzinho, pela sua participação. É, a primória é o desafio que a gente... É. Não tem gratidade pra desafio, não. A primória, deixa nos comentários que... É, mas tem que ser vendado. A ideia é vendar. Ia ser engraçado, os dois vendados. É que o único problema é a mira vertical, né? É, tem que envolver o som. Tem que envolver a venda pra... Pra fazer sentido. Exatamente. Meus queridos, muito obrigado. Queridos, deixa o seu like, se vocês gostaram. Um beijo. Beijo aí, Perex. Tamo junto. E tchau. Uh!